Para você que estava com saudade do Bom Dia Cripto, então seja muito bem-vindo. Hoje vamos começar aqui com o nosso Bom Dia Cripto de segunda a sexta. Vamos tentar cumprir com vocês de segunda a sexta em primeira mão, logo cedinho aí no Brasil. Notícias, análises, tudo sobre o mercado cripto de forma super rápida, super precisa e sem enrolação. Então vamos embora para o nosso vídeo. Ah, e se você quer estar conosco nesta maratona de segunda a sexta de um vídeo toda de manhã para você estar muito bem informado do mercado cripto, você tem que estar inscrito no canal e assinar as notificações. Meu nome é Sandro Cabrales, eu já invisto em criptomoedas tem sete anos e há quatro anos especialista em DeFi. Então vamos lá, começando logo aí com uma análisezinha do Bitcoin, onde nós postamos um vídeo tem dois dias para os membros, onde eu mostrei aqui a verdadeira possibilidade do Bitcoin ir buscar os 57 mil, mesmo que eu acho muito difícil, ainda existe uma possibilidade. O que nós mostramos também aos membros do canal é que essa região que eu tracionei aqui, desde o início dessa acumulação aqui, a maior zona de negociação estava justamente aqui, entre os 67 mil e os 59 mil e 900, 60 mil, para ficar mais fácil, dólares. Era a maior zona, ou seja, a zona que tinha o maior número de transações, o maior volume de negociação é entre essa faixa de preço, o que faz com que se torne altamente atrativo comprar Bitcoin nesta região. Por isso que a gente ficou mostrando aos membros do canal que aqui é aquela verdadeira musiquinha, compre Bitcoin, compre Bitcoin, seu filho merece Bitcoin. E aí você aproveita para poder melhorar o seu preço médio, aumentar a sua capacidade de guardar Bitcoin aí, porque verdadeiramente é o que sabemos, é o rei, sempre vai ser, e atualmente está sendo muito difícil alguém ultrapassar, até o próprio Ethereum já está fracassando aí. Então, diante do que a gente vem fazendo de uma acumulação desde março deste ano, a gente continua fazendo aí uma grande possibilidade de bandeira de alta, conforme está marcado no gráfico aí para vocês. Você pode colocar até aqui, para você ver no Google, bandeira de alta gráfico. Quando você abre as imagens aqui, você vê justamente essa informação de uma bandeira de alta. Ela faz uma acumulação descendente e normalmente a altura do pump que ela vai fazer é exatamente a mesma altura do que seria o mastro. Aqui está melhor explicado para vocês entenderem aí a bandeira de alta. Então, hoje, se você for analisar, essa imagem que você vê na tela é exatamente a imagem que nós estamos vendo aqui se formando no Bitcoin. Então, diante disso, o preço na próxima subida, ele pode vir aproximar aqui dos 105 mil dólares. Coisa que eu analiso que só ocorrerá o ano que vem, até porque você pode ver aqui no exemplo que no meio do caminho, até ele completar o mastro, ele tem normalmente uma correção, ok? Isso é o que acontece dentro de um padrão gráfico de bandeira de alta. Mas, diante disso, nós enxergamos que não acabou, o Bitcoin não deixou de ter a sua alta. Outubro, que muitos acreditam numa boa alta e no início da alta. Inclusive, eu também, como já havia mencionado, que a partir de 14 de setembro ele procuraria não olhar mais para trás, que essa região dos 54 mil, provavelmente você não irá ver mais só em 2026, caso o fundo do mercado seja esses 54 mil. Mas, infelizmente, quem comprou aqui vai se dar muito bem. E, infelizmente, no caso, quem não comprou aqui é que vai ter se arrependido de não ter tido uma ordem, pelo menos nos 54 mil dólares. A mesma coisa eu falei quando o Bitcoin bateu 16, 15, 800, 16, 500. Eu mencionei, quem não comprou aqui vai se arrepender. E muita gente, infelizmente, ficou na narrativa de só querer comprar nos 12K. A sorte é que essas pessoas devem ter comprado pelo menos nos 19, nos 20, nos 22, o que não é mal, porque está no mínimo aí com três vezes o seu capital, ok? Diante disso, nós temos aqui também, que é outro padrão gráfico que me leva a crer que estamos aí em uma boa e possível alta, que é a acumulação de Wyckoff. Então, praticamente, nós estamos aqui indo para da fase C, indo para a fase D. Depois, teremos outra acumulação e completaremos com a fase E. Então, no meu entendimento, estamos nesse momento aqui de progressão da fase C para a fase D, né? Você pode ver aqui que estamos justamente nessa progressão da fase C para a fase D, até a gente ter a alta que a gente está esperando aí. Infelizmente, o mercado estava todo vermelho, né? Hoje, na uma hora, já começou alguma reversão em alguns tokens, mas no dia de hoje, nós temos aí a grande maioria do mercado em vermelho. Deixa eu ver se o microfone está bem, se vocês estão escutando bem aí, para depois eu não estar gravando e vocês não estarem escutando, né? Então, vamos lá. Estou gravando agora mesmo, viu, gente? São 7h15, 7h14. Vocês podem acompanhar a hora bem no cantinho da minha tela aqui, ó. Vocês podem acompanhar a hora que eu estou gravando. Essa hora, 11h14, é de Portugal, ok? Então, Brasil é 4 horas a menos. Aí também nós temos aqui, na narrativa que muita gente quer e está investindo, de inteligência artificial, temos alguns tokens aqui ainda performando bem, HART, JKL e DAI. Não conheço nenhum desses três, ok? De inteligência artificial. Temos também aqui, deixa eu ver aqui, Outro que é interessante, que o pessoal gosta. Parte de DeFi, os tokens que mais estão se movimentando seriam esse ORN, TOKEMUSD, T99 e CAMINO. Ó, CAMINO aqui recuperando, ok? Galera que está nos seus airdrops. Falando em airdrop, daqui a pouco eu vou falar, mas a Scroll lançou aí a possibilidade de você farmar o airdrop dela, que o snapshot será dia 19 de outubro. Eu acho que isso não vai ser tão agradável, vai gerar muito volume para a rede e provavelmente vai diluir bastante o valor de quem vai ganhar o airdrop. Mas eu espero que pelo menos seja vantajoso para quem farmou o airdrop da Scroll até agora. Continuando aqui com as nossas notícias, temos aqui, olha só, autoridades do Fed estavam divididas sobre se deveriam cortar as taxas meio ponto em setembro ou não. Bom, mês de novembro teremos mais um anúncio de corte de juros. Estima-se que esse corte de juros chegue a 0,25. Aí a grande maioria não acredita, ou seja, acredita no 0,25, mas alguns ainda acreditam que o Fed poderá não cortar justamente por causa do... Deixa eu buscar aqui, ver se a gente tem anterior. Não estou conseguindo ver anterior, mas a tendência a partir de agora é a queda contínua nos juros americanos, o que vai diminuir, ou seja, vai aumentar o número de empréstimos, o que vai fazer com que mais dinheiro esteja circulando no mercado, mais dinheiro circulando no mercado, mais dinheiro irá para as altcoins, ok? Então, isso acontecerá em novembro. Muita gente está achando já, ainda não subiu de 20% aqui, aqui está em 18%, mas a maioria acha que vai ficar aí entre 4,75 e 4,50 basis point aqui, ou seja, juros, o corte dos juros americano. Então, vai ficar no total entre 4,5 e 4,75% o final. É o que a maioria acredita aí, a maioria dos apostadores, dos investidores aí. Dia de hoje temos algumas... Na verdade, ontem tivemos estoque de petróleo, dia 9. Hoje, teremos várias informações importantes, como o núcleo do IPC, que é a inflação aí. A inflação anual dos Estados Unidos, cara, tem uma tendência de diminuir aí para 2,3%, o que é muito, muito, muito bom. Acredito, se eu não me engano, a meta do FED é chegar a 2% e, do jeito que está indo, ele realmente está a conquistar, a conseguir com o Softland, a chegar na inflação que eles gostariam. Tem também o pedido inicial de seguro-desemprego, que está previsto 231. Quanto mais desemprego, menos dinheiro no mercado, controle maior da inflação. Com tudo isso, e se esses dados vierem dentro da projeção, teremos aí um dia importante e positivo para o nosso mercadinho aí, ok? Deixa eu ver mais aqui, vamos lá. Olha só, notícia aqui do The Block. As quedas recentes do Bitcoin são superficiais e consistem com ciclos de altas anteriores. Ou seja, a Glassnode analisa, os analistas lá da Glassnode, relatam que a atividade atual do mercado do Bitcoin está demonstrando uma resiliência em meio à volatilidade do mercado, dos preços com quedas superficiais e consistentes dentro do mercado autista histórico. Ou seja, eles acreditam que a turma continua realizando lucro, principalmente os detentores de Bitcoin de curto prazo, ok? Mas a gente analisa que o mercado segue o mesmo padrão como um relógio e vai conquistar o seu top histórico em 2025. Algumas coisas demonstram isso. Um deles aqui é o Bitcoin Bull Market Cycle, ou seja, onde ele inicia a bull é justamente no rompimento do top histórico, né? Então, a gente tem aqui essa informação do ciclo, primeiro ciclo aqui de 2013 até a alta de 2017. Quando ele rompeu, ele foi embora e bateu entre dezembro e janeiro de 2017 e 2018 o topo histórico. Mesma coisa aconteceu. Ele, depois de romper o topo histórico anterior, ele foi embora e fez novo topo histórico. Ele agora ainda, apesar de ter rompido, né? Dos 69 e pouco para 73.400 o Bitcoin ainda não disparou no rompimento do topo histórico. Nós sabemos que essa região aqui é praticamente a região que o Bitcoin teve com o lançamento dos ETFs. Aqui tem outra informação também interessante, é que normalmente o Bitcoin, ele consegue entregar um topo histórico uma média de 500 dias após, 520, 530 dias após o halving do Bitcoin, né? Então, aqui ele dá exemplos desde do ciclo de 2011 a 2014, e 14 aqui, quando o final de 2013, começo de 2014, bateu o topo histórico aqui. Aqui foram 378 dias, 364 dias após o halving, mas o período inicial também tinha sido curto. Depois ele conseguiu, então, voltar a andar de forma normal, de acordo com o algoritmo da criação do Bitcoin. E você tem o Bitcoin, depois do halving, 532 dias, ele bate topo histórico nessa região daqui. Aqui, no ciclo passado de 2020, após o halving, você tem os mesmos 532 dias aqui. Foi nessa região, ele já estava corrigindo, mas olha só, ele bateu o topo histórico durante esse período. E aqui, estima-se que, como foi menor este período anterior para o halving de 518 dias, pelos cálculos, estima-se que uma média de 497, 500 dias, ele vai chegar no topo histórico, né? Desde o halving. Então, nós temos aí praticamente um ano e oito meses, mais ou menos, do halving até o topo histórico. O halving foi dia 19 de abril, se eu não me engano. Então, de 19 de abril para abril do próximo ano, mais aí uns seis meses a oito meses, você tem próximo do final do ano como o próximo topo histórico. Não quer dizer que ele não vá romper antes e a partir dos 73.500, tudo que vier já é topo histórico também, ok? Temos esse exemplo aqui. Aqui é um gráfico que mostra, mais ou menos, que o mês de outubro tem um potencial muito grande. Esse foi outubro de 2023, onde a gente passou um setembro um pouco amargo. E aí, a partir de outubro, o Bitcoin começou a explodir e saiu de 26.400 dólares para fechar o ano, se eu não me engano, próximo dos 40 mil dólares aqui, ok? Eu posso até ver aqui, de outubro foi essa região de acumulação aqui e ele praticamente fechou o ano em 45 mil dólares. Ele quase dobrou de preço de outubro até o final do ano, ok? Quer dizer que vai acontecer agora? Talvez não, mas é possível. E eu acredito que ainda este ano, até dezembro, romperemos os 73.500 dólares do Bitcoin, ok? Deixa eu ver mais aqui, tem mais coisa para mostrar para vocês. Aqui é mais ou menos também, ele fez a mesma comparação, é do CryptoRover, ele fez a mesma comparação aqui de outubro de 2016, aí veio a boom. Outubro de 2020, aí tivemos a boom de 2021 e estamos aqui no outubro de 2024, então estamos muito próximos de ter essa boom aqui, essa bull aqui. E ele traciona isso com essa parte desse gráfico de sentimento aqui, que seria uma bear trap justamente para tirar muita gente do mercado e as baleias comprarem mais barata, porque esta acumulação atual, ela já leva muito, muito tempo. É uma das maiores acumulações que nós temos visto no Bitcoin, são 207 dias, gente, e com uma mudança de preço de no máximo aqui, do topo ao preço atual, 17%. Então, cara, é uma acumulação totalmente normal para quem está preparando um grande movimento de alta aqui, ok? Aqui a gente tem também o Market Cap, é o Total Crypto Market Cap, que é o Market Cap total das criptos, mesmo o Bitcoin já tendo batido o topo histórico, a BNB tendo batido o topo histórico, algumas criptos conseguindo bater topo histórico, nós ainda não temos o topo do Market Cap. E quando a gente olha aqui no gráfico, eles dizem que do topo histórico anterior até o rompimento do Market Cap dura em média de 1.100 dias, aqui deu 1.106 dias, no ciclo passado 1.096 dias e agora estamos com 1.051 dias. Então, estamos aí aproximadamente dois meses do rompimento do topo histórico do Market Cap, o que é muito importante, porque significa que a dominância do Bitcoin vai cair, mesmo o Bitcoin ganhando valor no mercado, a dominância tende a vir abaixo dos 54% até o final do ano, o que vai fazer com que as altcoins comecem a subir bastante para o próximo ciclo. E aí, cara, quem tem altcoin, quem está bem posicionado, é que vai realmente agradecer por ter entrado tão, tão, tão antes, ok? Por último aqui, o dólar tem ganho, cara, um valor enorme, o DXY tem ganho, ou seja, um aumento absurdo nos últimos, principalmente agora em outubro, muita gente migrou para o dólar por questão de segurança, mas outubro só tem 10 dias, ainda não acabou. E tudo pode mudar na segunda quinzena agora de outubro e o dólar poderá voltar aos níveis de 101 a 100 pontos aqui e a gente vai ver o Bitcoin, as altcoins ganhando valor ainda no mês de outubro. Mas, fica de olho, porque sim, ele poderá tirar, querer tirar bastante gente do mercado fazendo esse movimento aqui. Coisa que eu acho difícil, mas eu não posso deixar de especular o que o gráfico está mostrando que poderá ser feito, ok? Só para você ficar alerta aí. Deixa eu ver mais aqui. Ó, GRAS deve estar saindo em breve, aí eles estão na última EPOC aqui, que é a bônus EPOC, ok? Para a galera que está farmando, eles devem lançar em breve, mas se você não verificou o e-mail, não verificou a sua carteira, não confirmou a sua carteira no e-mail, você não vai receber os tokens. Isso era para ter sido feito até o dia 30 de setembro. Eu fiz um vídeo mostrando como confirmar aqui, dentro de uma das lives que a gente fez no mês de setembro aqui no canal. E eu espero que você tenha feito para que você possa ganhar. Não sei se vai valer muita coisa, porque afinal de contas, muita gente farmou e tem muita gente com muitos pontos, mas eu espero que dê bom aí para vocês, ok? Outra coisa que eu ia falar para vocês não está aqui, tem uma launchpad da Binance, da Scroll, para ganhar tokens e scroll grátis, ok? E temos aí a Sonic Labs, que é a Phantom, que estará sendo migrado, né? A sua blockchain vai lançar agora a sua atualização em novembro. E olha só, a Lei é Zero já está confortável com a integração dentro da Phantom. Eu vou trazer o airdrop que eles estão fazendo. Vocês agora com o Twitter ativo, vocês já podem fazer, ok? Porque basta só seguir as contas no Twitter e fazer as tarefas aqui. Eu vou ter que fazer um vídeo específico. Eu estou esperando que o joguinho Sonic Arcade, que era um jogo para a gente ganhar mais pontos para o airdrop, volte a funcionar. Ele está em manutenção e tudo isso é gratuito. Você não precisava colocar dinheiro nenhum, ok? Mas eles estão de vento em poupa aí. Espero que vocês tenham gostado desse Bom Dia Cripto. Eu vou tentar fazer até mais curto e mais objetivo, mas tenha um bom dia aí de quinta-feira para você. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. A gente se vê no próximo Bom Dia Cripto amanhã, sexta-feira.